e aí galera beleza vamos para mais caralho de tanto falar para mais gameplay eu já tô com mania de para mais um game play na verdade não é game play galera vou jogar aqui com a capa eu já fiz a game play dela porém conta hackeada o brother que conta hackeada tnc a pedido dele é um brother que do site parceiro meu aí caralho meu nome dos granada parceirão aí tamo junto vou gravar a pedido dele aí e vamos ver aí como a gente tá aí tô o miadão aqui e olha só bem nada do miadão galera o miadão mesmo vamos ver o que que eu consigo aí tomei pra cima aqui o médico bem nem louco vamos lá conta hackeada o nome da conta do brother conta hackeada da tênis e o que quer dizer não sei vou perguntar pra ele aí depois e vou estar passando pra vocês aí ele deve ter sido hackeado sei lá não não sei direito não sei o que que aconteceu com ele porém vamos que vamos vamos de gameplay vamos ver o que sempre vai fazer aqui com essa eita porra vai fora do miado porra aí tomou o médico vai dar réis e tal a véi tomei é cara calar da casa do caralho nas minhas costas nem escutei mas é isso aí tamo junto vamos que vamos vamos vai conseguir virar essa parada aí o inimigo eliminou nossa equipe recolha a ogiva e volte para nossa base com ela o início da rodada passar aqui pra ele deve estar com ele aqui não tô já mais lá vou tentar jogar aqui com ele aqui mais recuado caralho aquele cara deu um tiro de lá no snipe meu a cara não sei meu não sei tem que ele acertou esse tiro aí meu outro ver vamos ver aqui eu gosto de dar um pulinho aqui galera viu ali tal já que aquela massa para da montanha a granada é esse meu pelo amor de deus ao outro lado do outro eu tô agora esse cara me matou dali me tô galera me tome eu tô ali já é um ponto para mim ficar de olho tá ligado dá um pulinho ali tá olhei o cara e tomei bala caixa d'água caralho mas é isso aí vamos pra conta hackeada cadê ele ele tá de campo aqui vamos ver o que que ele vai conseguir fazer tá muito de campo está esperando muito vai tomar parceiro e nem quem sabe ó faixa da parceira me olá e e isso meu é que nem é tchote aí j agora que que eu isso porra pois não ter um tiro para ser posta aí ó o meu primeiro tomou e é tchote de patinha parceiro era que que ela é tchote e ó tô meio travado viu tchote ou tá dando são uma travadinha aqui 알아 galera ó o Ó lá Caralho, meu Ó Pô, galera, eu tô dando uma travadinha, cap aqui, viu, tá me atrapalhando bastante Ai, cara, pelo amor de Deus, o que que é isso? Cara, eu tô morrendo toda hora, meus, cara, tô entendendo, tô entendendo, tô entendendo Tá sério, tá sério, tá sério Cadê o ponta-feco, vamos ver, vamos pra tela dele Ele tava de fuzil, já trocou aqui, tá de smart, de engenheiro Vamos ver como é que ele sai aqui de engenheiro, o cara tá ruxando ali, na louca em cima dele Cara, esses nipes aí estão, cabuloso, parceiro Perdemos a rodada, o inimigo eliminou nossa equipe Capture a ogiva do inimigo e volte para nossa base com ela Então vamos que vamos, parceiro, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos virar essa porra aí, cara Que tá foda Não vou mais pra ele não Ficar aqui de campo é que o médico não resta Perfurante, parceiro Então, o T-Play é mal, cara T-Play é mal pra caralho, viu Porra, o T-Play, falando sério, meu Ó, ó, as travadinhas, ó Ó, e tomou o HS Cara, que que é isso, meu? Que porra de snipes são esses, parceiro? Vamos pra tela do... Do conta... Hackeada da TNC Vai lá, porra Me tem... McMillan na mão dele, parceiro Olha lá Moleque tem McMillan, tem Type, tem XM8 Porra, o moleque é forte Moleque ostenta mesmo Vamos que vamos, parceiro Vamos virar essa porra aí Tomei travada aqui Tá ruim pra caralho pra jogar Porém Estamos na vantagem aqui Um homem Vou dar uma roxada frenética aqui Vou, porra, nenhuma roxada frenética Vou dar uma olhada aqui, ó Ó, ó, ó Se demorou demais, sai fora, galera Se demorou, sai fora Porque senão você vai tomar Retornar para a nossa base Ogiva perdida Tomou, você tem outro Tem outro Tem outro Não tem outro Vem da réis, parceiro Vem da réis Da réis Tem ninguém, tem ninguém Ih, já tomou de novo, parceiro Meu Deus Tem play que que é isso, parceiro E vamos que vamos Interplay já atira antes mesmo Pra não dar Ah, velho Parei de atirar, velho Galera, eu tenho essa mania O cara, tipo, baixou Parei, tá ligado Se eu tivesse continuado Era GG Era GG, velho GG, no meu corpo Vencemos a rodada E que ninguém Vai virar essa parada E vai ganhar aí, ó Conta feita, tá ligado Vou ficar na tela dele Cadê ele? Vou pegar é a pistola dele Ali, cadê Ele tá de Snipe, tá de Snipe Eu vou pegar essa Mac Miller Dele aí Vou fazer um estrago, galera Bota fé Bota fé no template Galera, eu tô falando demais Vou calar um pouquinho aí Se não Vou sair fora daqui Olha lá, o cara Olha lá, o cara Olha lá, o cara Olha lá, o cara Meu Olha lá, o cara Meu Ai, ai, ai Cadê? Ele voltou Vai ser Ele voltou Olá, parceiro Um tiro Um tiro Um tiro Um tiro De De coach Um tiro De coach Cadê a cabeça Um tiro De coach Ai, acertei Mas não foi um HS Agora tá ali, ó E tem um Snipe aqui, ó Toma Amor, parceiro Vamos que vamos, galera Talvez, mano Tamo junto, parceiro E esse cara Eu creio Eu Ele não tá limpo, velho Não sei, galera Eu tenho minhas dúvidas Onde que ele tá? Achei ele Vamos ver se ele tá limpo Missão cumprida Equipe E aí, contafeito Parabéns, parceiro Matou o cara Tamo junto Cadê tu, parceiro? Contafeito Aí, ó O cara é trajado Aí mesmo, ó Pisquinha aí Aurora Macmillan é a mão XM8 Type O cara tem tudo, parceiro E ele moreu E ele moreu Toma aí, né? Para a nossa base Tomei costa Cara, eu tomei costa, meu Ia levar o Snipe Era GG, meu E aí, vamos virar, cara Vamos virar, GG Vixe, meu Galera RPK O que eu tenho a dizer da RPK Tá, sem recuo? Tá 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 Mas não pra ficar trocando tiro lá da casa do caralho, parceiro Se for trocar com a arma aí de arboxe, você vai tomar na boca Granada! Dependendo da arma aí, por exemplo, a... Um AK-103, você vai tomar, parceiro Eu tenho quase certeza Lançando granada! Ah, nas minhas costas, eu vacilei, vacilei, vacilei Porque eu fiquei marcando muito ali e tomei costa Vamos pra tela do... Conta hackeada Porque eu tô gravando a... Gravando... A gameplay que é pedido dele Ele pediu A gente grava, parceiro Você também pediu A gente grava junto Se quiser, entra TS aí Entra Skype aí Entra... IRC, o que você tiver aí Que a gente grava junto Sim, cara A gente grava junto Pô, ele morreu? O que que saiu da tela dele? A gente grava junto E faz o regaço Porém, eu falei pra ele Que tava travando um pouquinho Não sei Deve ter... Ultimamente, quando eu minimizo Comece a dar umas travadinhas Monstra Não sei por quê Ixi, véi Agora eu fodeu Vai não Fica no Red Glitch, parceiro Olha o cara posta Tá bom É isso aí Vacilei ali O cara me pegou Costa ali Portanto Vou dar um rush Aqui, galera Vou dar um rush Louco aqui agora Vou dar um rush Nada Pô, quero ganhar Não vou perder não, galera Vou ganhar essa Vai morrer aí, porra Quero ganhar essa e a outra Preciso de ajuda aqui Ai, merda Preciso de um médico Me decobertura Preciso de um médico Preciso de alguns reparos no colete Vai, vai não Caixa d'água Tem, caixa d'água Tem Sem caixa d'água Vou matar aqui O cara rushou lá Não vou rushar, galera O cara tá ali Tá caixa d'água Tá caixa d'água É um mito Galera Ele não viu que eu rushei Ele começou a atirar Antes mesmo de ver que eu rushei Ele me deu dano Início da rodada Não, não, não tô de pq nem nada Só tô, achei muito estranho, tá Só pra deixar bem Ficou bem claro aí Ficou estranho isso aí Muito estranho Merda Médico Isso dói muito Desgraçado Meu seguro Seio Médico aqui Retornar para a nossa base Aí Vocês viram, né, galera Vocês viram, né Tá de hack, cara Tá de hack Tá de hack Sim, galera Tá de hack, sim Não é que que Tá de hack O cara tá de hack e pronto Perdemos a rodada Tem o fato que ele tá de hack Mas é isso aí, gameplay tá gravado aí, galera Eu vou fazer a denúncia Sim, vou cortar o final do vídeo aqui e tal E algumas partes E vou mandar pra level up Pois É muito estranho E com certeza Ele tá de hack Mas é isso aí Valeu, galera Até a próxima Se gostaram do vídeo Dê o seu like Compartilha aí Coloque no favoritos Adicione em nossa Curta a nossa fanpage Pra tá por dentro das promoções Valeu Até mais Conta fake lá Ficou Ficou em último lá Mas Tamo junto aí Parceiro danado Você falou que não curte o balde Mas é isso aí Depois nós faz Outra gameplay E play em outro mapa Falou